Fechando o meu primeiro item, você tá liberado pra farmar minha lenda. Dá pra pegar aqui o mid de 24 barra 7. Que porra é essa? Olha os caras. Os caras já tão na hora já, velho. Agora você me vê. Agora não vê mais. Dá um porra. Ah, tá bom. A desfalece. O ganja é sal. Abraço. Ciumenta. Ai, Berg, isso é tão bom. Ai, Berg, isso é tão bom. Jogou direitinho, velho. Isso é louco. Ele errou o quê pra beitar? Aí ele deu o primeiro L e puxou, velho. Vocês viram, Shack? Ele errou o quê pra beitar? E aí depois no primeiro L e puxou. Fechou e finalizou. Essa coisa tá lutando, tá de furio. Nossa, sabe tudo. Caralho. Olha a louça. Mano, a listar tá de ímpeto, velho. Tá certo? Mano, que merda. E dali tá 3-0 também, velho. Só que ela tá um nível na minha frente. Caralho. Ele dali tá sem flash. Nossa, tomou o goleiro, velho. É o Biri Bag, porra. Chegando aí, power alta. Olha só que fela da puta. Nossa, faltou um tapinha. Caiu, foda-se. Tamo bem, tamo bem esse jogo, família. Edu Berg. Vou dar pra Edu, família. Wow! That's how we do, motherfucker! What is this? What is this? Oh, shit. Well played, bro. Trolem Bardola. Trolem, trolem. Aí é foda. Triste a vida. BRBDMS109. Ah, tá, pô. Ivern solo, Renek. Mata a Nida, se possível. Sim, senhor. Flash, Ignite, Shisk, Shisk. Mano, pode crer. A Kaisa ganha shield, né? Se pá que eu tenho que fazer o quebra shield. Alright! Boa noite, Gabriel. Correu de cedo na League. Você vai jogar no All World, não? Resistiu do top 1? Ah, e não gote the kill. Ah, que hora! Ah, eu paro e te pergunto. Vale a pena? Nidalee tá de... Zônia já. Preciso fazer LW. Redu! Eu acho que ela vai tentar vim roubar isso aqui, tipo, acabou de dar respawn. Eu de Nidalee. Eu de Nidalee. Eu de Arvore, nem eu de Bard. Tá meio ligando a... Eita! Acabou pra nós. Acabou pra nós. Tô vivo. Fiz três tontos me procurar, velho. Trinta-mei. Nanu-mei. Ah, o que é isso, galera? Caralho. Eu toquei. Eu toquei. Ai, caralho. Mano, o cara tava me vendo invisível. Vai tomar no... Ó, o Juninho. Filho da puta! O Juninho cobra, que é família, porra. Curou, xildão, xildão, xildão. Eita! Eita, Iverni é pro... Eita, olha ele da minha oferenda! Quebra a torre. Oh, shit! Oh, my God! My team is the best! Ah, relaxa, que esse aí eu cuido. Seu filho da puta! Vai, Juninho! Filha da... Morre, praga! Mano, que vontade de comer um ovo cozido, velho. Tem capa pride, é claro. Um true ovo cozido. Tô com fome. Ô, Bardola. Tá brincando com perigo, amigão. Mano, tu vai tomar uma aí, velho. Caralho. Não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Não, ele não vai vim. Esse cara é maluco. Ele errou! Ô, Bardos! Não me essa pro caralho, mano. O Bardos fez, senhora, senhora. Eu fui, foda-se. Ai, buceta! Tô vivo. Também, também, também. Nossa, quase que eu trolo, velho. Pudeu, filha da puta. Let's go, let's go, let's go. Acabou. Ah, mas essa cara você não clica mais. Se fosse ela, daria FF. Ah, mas você não vai fugir, papai. Ele sumiu! Ei, Renãozinho! Cheguei! O LevernMedia é muito brobado. Eu não gostaria de jogar contra um. Se bem que Chaco Cantera. Com esse item aqui da presa da serpente. Nossa. Eu queria dar em Canela e ganhar o jogo, mas eu acho que eu ia morrer. Eu não fiz com gol nesse game. Eu tava muito forte. Não ia fazer tanta diferença. Sei lá, porque eu tava rico mesmo. Mergue deus. Tô pelo pente no top, honrado. Mais 27. Será que já virou o bagulho? Eu vou subir? Ai, eu não vou subir por três pontos, velho. É, mais um dia no mestre, troca. Passar uma madeira e já voltamos. Quem que é o louco do x1? O amigão vai jogar? O Jailson do Nordeste tá aí pro x1? Pô, eu perdi outro x1, né? Perdi vários x1. Eu preciso reabastecer a loja.